Sejam bem-vindos à Liga de Futebol de Luanda. O Petro continua a mostrar que tem preparação, tem objetivos definidos. Agostarizmente, uma mão cheia de golos 5-0, uma manita, como dizem os latinos. A equipa do Petro venceu muito bem, uma vitória incontestável, clara, evidente. Foi uma equipa mais tranquila nos processos, com um bloco superior e com outra qualidade em relação ao seu adversário. É verdade que também vimos o Neji, independentemente da capacidade do Petro, mas o Neji demonstrou ser uma equipa muito curta, do ponto de vista defensivo, ofensivo. Tinha dificuldade de ligar o seu jogo. O Petro suprisou-se, é verdade, que marcou logo aos 4 minutos, através de Florentino. Depois, aos 15 e aos 25 minutos, foi de facto o Júnior que encheu o campo todo. Um jovem com muita qualidade. O Dético também apareceu para marcar o quarto golo. E, aos 90 minutos, o Paizinho, que entrou na segunda parte também, o Camisola Onze, ajudou a sua equipa. E foi assim que o Petro atingiu o 5-0. A verdade, vimos que foi a equipa que explorou muito bem a profundidade, o ataque, deu largura. É uma equipa que tem muito compacta nos processos. Uma equipa que evidenciou ter um futebol adulto, podemos assim dizer. Tem jogadores que já podiam estar a bater a porta, a equipa principal, e registramos. E, neste caso, temos uma mão cheia de jogadores que já poderiam estar a familiarizar-se, mas vai depender também da política do clube, da política desportiva do clube. É verdade, podem não aparecer, mas também tem uma outra solução, que é rodar noutros clubes, para terem mais oportunidade, mais tempo de jogo, e também sem observar. Por exemplo, aqui o Júlio tem 19 anos, como ele diz. Aliás, é uma promessa do nosso futebol. Já devia estar na seleção sub-20, ou na sub-23, ou na seleção que é a seleção olímpica, ou mesmo na COSAF. Mas tudo vai depender de quem está a orientar o nosso futebol. De qualquer forma, podemos voltar. Com esta vitória, o Petro faz 74 pontos, portanto, aliás, é o campeão... Não, o Petro está a bater recorde. É verdade que, com esta vitória, aliás, ela já é a campeã em título, é a pentacampeã, e o técnico Flávio Amando faz o seu tricampeonato. É uma equipa que está muito bem servida, tem outras condições. Aliás, podemos ver que, do ponto de vista financeiro, o Petro tem um orçamento diário que é de muitos clubes. Não podemos comparar o incomparável, mas saímos daqui satisfeitos pelo futebol atrativo da equipa do Petro do Andabé. E quanto à atuação da equipa de arbitragem, nota e a prestação desta equipa, como a dava pelo Kito? Olha, o Sanda Kito, com outro erro, não teve qualquer influência no resultado, e ele e seus pares saem deste jogo, Petro do Andabé 5, Neji 1, aliás, vou fazer referência a que o gol do Neji foi marcado por Rabi, que fez o seu oitavo gol, é o melhor marcador da equipa do Revolução, e saiu, voltando ao Sanda Kito, que fez um aspecto técnico e disciplinar, cumpriu, foi um árbitro que cumpriu na íntegra todos esses aspectos que acabamos de referir, saia aqui deste jogo com a nota 4. Nota 4 é a segunda nota dada a 4 nesta 29ª jornada, obrigado, SAC Santos, por mais uma transmissão, está praticamente tudo dito, nós voltaremos a estar juntos no próximo final de semana, para o fecho, então, desta temporada. Um grande abraço, senhores internautas, mais uma transmissão da TV Bela com o sucesso de sempre, por isso, dissemos boa tarde e estamos juntos. TV Belas, juntos criamos a nossa história.